que é eu tomar a minha segunda dose da vacina. Eu vou tomar a segunda dose da vacina dia 5 de agosto, né? Então, por exemplo, essa semana, hoje e amanhã, eu estou dando aula aqui. Semana que vem, eu vou para a escola, segunda e terça, ok? Ok. Outra coisa, hoje, eu tive um probleminha com o meu computador e a internet, então, eu estou fazendo a aula hoje pelo meu celular, tá? Ok. Porque, por isso, que pode estar um pouco diferente, tá bom? Bom, primeira coisa, eu vou falar sobre o trabalho. Temos trabalhos. Não, calma aí, não falei que não tinha trabalho que não tinha hoje. Pessoal da sala de aula, se não ficar em silêncio, não vai conseguir entender o trabalho. Pessoal da sala, não está parando de falar. Estou ouvindo Lorena aí pedir para... Para. Olha só. O que nós vamos fazer? Vou explicar o trabalho aqui. Primeiro, eu vou explicar tudo, depois, depois, quem tiver dúvida, vai perguntar. Presta atenção à explicação. O pessoal que está na sala, Lorena, já está entregando, Lorena? Oi, eu vou falar para o Lourdes. Quando está? Vou entregar agora para o Lourdes. Ah, tá. Tá bom, obrigado. Olha só, pessoal da sala de aula, que está na escola, Lorena já está entregando. Detalhe, está entregando, e se perder, não vai ter outro, tá? Vamos ter responsabilidade. E vai ser um trabalho muito sério, porque eu não vou aceitar fora do dia. Então, vamos ver o que são as regras do trabalho. Porque o problema é que está chegando a segunda-feira? Posso falar do trabalho primeiro? Sim. Né? Então, vamos ouvir primeiro tudo, como eu disse. No final, aí, se não entendeu alguma coisa, vai perguntar. Mas, primeiro, escute, presta atenção. Estão vendo aqui a tela? Sim. Sim. Então, nós temos aqui, nós temos aqui, as regras para o trabalho. Presta atenção, pessoal, da sala de aula em silêncio, para prestar atenção, para fazer certo. Regras do trabalho. Se você não puder imprimir em casa, pode ir na secretaria da escola e pegá-lo empréstimo. No caso, o pessoal que está na sala de aula, Lorena já vai entregar. Outra regra. depois de realizar seu trabalho, você entregará na secretaria da escola até dia 14. Quer dizer, posso entregar no dia 14? Sim. Sem prorrogação. Dia 15, eu já não vou aceitar. é dia 14 de junho de 2021. Tá? Olha o mês, olha o ano, não é em 2022, não, tá? É 2022. Então, se entregar depois e vir com as desculpas, eu não pude imprimir, eu não consegui fazer, não vai ser aceito, porque o trabalho, eu estou já, coloquei na plataforma para aqueles que vão imprimir em casa. Estará disponível na plataforma, é só imprimir e seguir essas regras. Então, vamos lá. escrever de caneta azul ou preta. Sem rasuras, isto é, sem usar corretivo. No quadro, vou mostrar, tá? Eu vou mostrar. No quadro onde possui linhas, é onde você irá escrever e é onde você vai escrever. No quadro, onde está todo branco, você irá colar uma imagem ou desenhar colorindo a imagem. E aí você vai escrever sobre aquela imagem. Ó, está em negrito. Não será aceito trabalhos fora da data estipulada para entregar. Temos que ter responsabilidade. o trabalho vale 10 e será a nota do teste. Sei o que, sei que o realizará com bastante organização e letra legível. Com carinho, professora Claudete. Então, essas são as regras do trabalho. Vai estar junto com o trabalho. Tá? É para vocês não esquecer disso aqui. Entrega, mostra aos responsáveis, para depois não dizer, ah, eu não sabia que dia que era para entregar. Está aqui. Agora vamos ao trabalho. Vou mostrar aí o trabalho. O trabalho, eu já fiz a capa. A capa do trabalho. Já botei o nome, a escola, a matéria, a professora. Ali você vai escrever o seu nome completo, a caneta. nome completo, a caneta. Sexto ano, a turma, vai botar aqui, meia, dois, e o número da chamada. Ah, eu não sei o número da chamada. Deixa em branco. Turma, você sabe. Data de entrega, 14 do 6. Está tudo pronto aqui na capa, com margem, todo o cabeçalho, tem até o valor do trabalho, 10. E aí, mais abaixo, tem o tema do trabalho, indígenas no Brasil. Nós trabalhamos esse capítulo 3, falando dos alguns povos indígenas do Brasil. Quando nas regras, eu falei quadro em branco, é isso aqui. Quando nós fizemos o trabalho do Egito, que eu disse para vocês escolherem uma imagem, desenhar, a folhinha estava pronta, era você fazer o desenho, colorir e escrever sobre aquela imagem. Vocês fizeram direitinho. Ficaram ótimos o trabalho. Agora, o tema é indígenas do Brasil. A folhinha já está pronta. Então, vamos ver o que mais você irá fazer no trabalho. Então, na... O que mais você irá fazer no trabalho? 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 Já falei lá nas regras. Ai, ai, olha só. Eu coloquei lá nas regras do trabalho. Coloquei lá nas regras do trabalho. Olha só, não presta atenção. Onde está em branco, você irá colar ou desenhar colorindo a imagem. Está aqui, olha. Está bom. Se você quiser e tiver um livro antigo que tenha a imagem e você não for mais precisar do livro, você pode recortar e colar aqui. Quem não tiver, vai ter que procurar na internet a imagem. Né? Vocês, engraçado, vocês fizeram resposta na prova como pesquisaram na internet e colocaram lá. Então, vamos pesquisar na internet. Né? Então... Aquele meu trabalho não pesquisou na internet. Você pesquisou no livro? Olha só. Sim, mas teve muitas pessoas que pesquisaram resposta na internet e eu não tinha falado. Então, olha só. O tema do trabalho, o título já está na folha e aqui você vai colar uma imagem de indígena. E aí fica a critério de cada um. Ou vai desenhar e colorir bem direitinho. Essa é a capa do trabalho. Já está pronta. Colmargem, cabeçalho. Vamos ver a outra página agora. Aí tem cultura indígena. O que vai entrar dentro de cultura indígena? Festas. Festas indígenas. Então, você vai colocar aqui uma imagem de uma festa indígena. E aqui... Está vendo que tem linhas? Está vendo? Está dando para ver que tem linhas aqui? Sim, é aonde você vai escrever. Isso. É aonde você vai escrever sobre a imagem da festa que você vai colocar aqui. Começa a frase com letra maiúscula. Eu vou descontar tudo, hein? Letra maiúscula, a caneta sem rasura, tá? Então, aqui, festas. Várias tribos indígenas fazem suas festas. E vai fazer... Vai ver uma para a outra aqui. Pessoal que está falando muito junto comigo. Aí está difícil. Depois vai vir coisas erradas e vai dizer que eu vou ter que aceitar. Eu não vou aceitar, hein? Eu estou explicando passo a passo. Aí o outro tema. Artesanato. Então, o que que... São vários grupos indígenas que nós temos aqui no Brasil. Então, cada grupo, às vezes, faz um artesanato diferente. Às vezes, faz trabalhos em palha. Às vezes, faz trabalho em cerâmica. A gente viu aí o povo Marajó, né? Que fazia aquelas cerâmicas belíssimas com os trabalhos lindos, né? Então, você vai colocar aqui... Para poder enterrar a pessoa, botar a pessoa dentro. É, no caso aí, eram urnas funerárias. Mas nós vimos aí, tanto no livro como a imagem que eu coloquei, como é que eles pintavam, né? Estou dando um exemplo. Existem vários outros grupos. Então, você vai colocar aqui alguns artesanatos e falar sobre o artesanato. Qual é o tipo de artesanato que esse grupo indígena trabalha? Então, você vai descrever aqui. Ah, se não der, pode escrever embaixo? Não. Você vai usar só o quadrinho que está aqui com linhas. Você vai botar o suficiente só aqui. Tá? Nada de colocar mais coisas aqui. Estou diminuindo o trabalho de vocês. Aí, na outra folha, tem culinária indígena. Então, quais são os tipos de alimento que eles fazem? Por exemplo, o peixe assado na fogueira, né? É um tipo de alimento que eles fazem. O que eles fazem mais? Eles fazem a farinha. Então, vocês vão ver que tipo de alimento eles trabalham. E aí, ao lado, escrever um pouco sobre isso. Depois, tem as pinturas corporais. Então, as pinturas... Várias tribos indígenas fazem pinturas diferentes. E aí, vocês vão colocar aqui uma imagem do índio com o corpo pintado, o rosto pintado. E aí, vai colocar aqui do lado. O que significa pintar o corpo? E aí, você vai colocar aqui do lado. E aí, a última página do trabalho tem origens de palavras indígenas. Nomes de cidades que são indígenas. Então, nós vamos ter essa atividade, na verdade, é a atividade que tem no livro de vocês, na página 313. Eu não passei como tarefa de aula, porque eu coloquei como o trabalho. Então, a gente tem várias cidades que têm nome indígena. Por exemplo, Ibirassu, Mojimirim, que é uma cidade em São Paulo. É só colocar lá no Google. Palavras indígenas de cidade. Vai aparecer várias. Você pode até colocar de que estado é aquela cidade. Botar a sigla do lado. Nomes de animais indígenas. Nomes de animais. A gente vai ter vários. Jabuti. Jabuti é um animal. Alguém sabe o que é um jabuti? Uma espécie de tartaruga. Uma espécie de tartaruga. Isso, é isso mesmo. Por exemplo, o jabuti é parente da tartaruga. É um nome indígena. Então, você... Não precisa colocar todos aqui, mas você coloca aqui um bom número de nomes. Aí tem também nome de alimentos. Nome de alimentos, a gente tem vários. Por exemplo, abacaxi é nome de um alimento indígena. É, abacaxi tem caju. Caju também é nome indígena. E nome de pessoas. Nossa, esse aí a gente tem vários. Nomes de pessoas. Aí nós temos araci, araci, iracema. Então, são vários nomes indígenas. E aí vocês vão só preenchendo aqui. Gente, lembrando que nomes de cidade, nomes de pessoas, nós vamos escrevê-los com letras... Maiúscula. 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 Isso aí. Vou ficar atenta a correção desses nomes. E, para finalizar, produtos cultivados. O que eles cultivam? Eles cultivam milho, mandioca, né? Então, você vai colocar aqui e vai escrever aqui quais são os produtos que eles mais cultivam. E aí acabou o trabalho. Então, vocês vejam que está tudo prontinho aqui na folha para sair um trabalho muito bem organizado, certinho, né? Deixei até a capa já preparada para não ter problemas. Então, Zé, é só imprimir o trabalho ou, né? Ou pegar o trabalho da escola. Agora, gente, ó. Ah, vai pegar sexta-feira. É para entregar segunda-feira. Segunda, eu vou dar aula presencial, segunda e terça, mas a data de entrega é segunda. Então, eu vou recolher os trabalhos lá quando eu for embora. Os trabalhos que estiverem comigo, tudo bem. Né? Quem não tiver com trabalho lá, não precisa entregar mais. Tá? Porque não tem desculpa. Está tudo ali no papel, organizado, né? De forma bem tranquila. você não precisa se preocupar com o que você tem que escrever. Você só vai... A capa já está pronta, né? Você só vai se preocupar em fazer a pesquisa e ir com a imagem. Certo? Agora, tem alguma dúvida? Ô, tia, eu quero ouvir a maioria depois, eu estou desenhando em frente. Tia, pode usar a canetinha? Só um minutinho, pessoal da sala de aula. Rayane, fala. Quando for desenhar, a gente pode usar a canetinha? Pode. Pode. Pessoal da sala de aula, quem estiver com dúvida, vem perto do microfone para falar. Oi, tia, mas tem uma maioria das coisas. Espera aí, o Gustavo. Um minutinho, deixa eu ver e perdoa. Quem da sala de aula tem alguma dúvida? Ah, não tem. Estão conversando a ver. Ah, tá. Então, deixa vir errado. Depois não vão reclamar. Eu não sei por que que estão conversando. Aí vem errado para que eles... Beleza. Vai, Gustavo. Qual é a sua dúvida? Essa capinha aí pode imprimir? Todo o trabalho você vai imprimir. Vai estar na plataforma. Todo. Você vai imprimir esse e aquelas outras folhas que eu passei. Ah, tá. Você vai imprimir todas as folhas. Ó. A primeira folha, que é o cabeçalho. A segunda, que começa o trabalho sobre a cultura indígena, a terceira, culinária, e a quarta. A quinta folha, lá na plataforma, são regras do trabalho. Então, quem não ligar para se comprometer com isso aqui e avisar o responsável do que isso aqui é importante, aí eu não tenho culpa de problema nenhum, tá? Então, você vai imprimir tudo. Se não puder imprimir, pega na escola. Depois vai devolver. Tá, gente? Então, deixei uma semana porque é tranquilo fazer em uma semana. Tá? E para fazer na tranquilidade o trabalho. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Ninguém tem mais dúvida? Tia, aonde está o título indígenas no Brasil? Aí tem um espacinho branco? Eu posso desenhar um índio? Você pode desenhar ali direitinho, bem, compondo bem a cena, né? Onde ele está, se ele está no chão. Só não pode ser aquela história de fazer o desenho voando, igual vocês fizeram o Egito, que ficou bem legal, né? Então, a gente precisa fazer a cena completa. Tudo que você está falando se vai ter no trabalho escrito, na folha? Isso que eu estou falando se vai ter no trabalho escrito? É, na folha. Na folha está tudo isso que eu falei para vocês. Tinha para escolher um povo indígena e fazer a pesquisa, é isso? Pode, pode ser. Sim. Sendo que as palavras de origem indígena, aí são vários, são de vários povos, né? Aí você não tem, às vezes, na hora que você for pesquisar, você não vai encontrar de qual tribo que era aquele nome. Não importa, eu só quero só que cite ali nomes de cidade que seja indígena, que seja nomes de animais. por exemplo, Icaraí é um bairro, não é uma cidade, mas é um nome indígena, vocês sabiam? Pois é, Icaraí é um nome indígena. Tem muitos nomes indígenas que a gente fala no nosso vocabulário e a gente se dá conta que são palavras indígenas. Tudo ok aí agora, gente? Sim! Tá bom, então, ficou, vê se ficou para nós corrigirmos a página 308. Dá uma olhada aí para conferir. Olhar aqui. Eu passo a 308 e 309. Isso, 308 e 309, ok. Sendo que a 308, eu só passei para o número 1. Por quê? Dá uma olhadinha no número 2 aí. O número 2 é essa atividade que está no trabalho. São as palavras de origem. Então, na página 308 tem aí os nomes das cidades. Então, a professora tem que fazer aqui também não, faz o trabalho depois que eu corrigir eu vou devolver a vocês. Aí, depois, se vocês quiserem, passa para cá com a atividade. Tá bom? Então, por isso que eu não passei o número 2, porque está lá no trabalho. Então, vamos ver aí. Vamos fazer a correção. Número 1 é por que não é correto afirmar que existe uma única cultura. antes dessa resposta, deixa eu fazer uma pergunta. Todos os grupos indígenas, eles vivem do mesmo jeito? Não, cada um tem seu jeito. E aí, pessoal? Eu tenho seu costume. Isso. Cada um tem maneira de fazer a construção das suas casas, seus artesanatos, as pinturas que eles fazem no corpo. Então, são indígenas, mas eles, cada um, tem a sua cultura. E, muitas vezes, também tem sua língua. Então, são povos diferentes. Agora, volto à pergunta da página 308. Por que não é correto afirmar que existe uma única cultura? Porque existem muitas culturas indígenas. Sim, aí só vamos completar, tá, Raiane? Com alguns detalhezinhos, mas é por aí mesmo a resposta. Mais alguém? Professor, Fala aí. Espera aí, só um pouquinho, Samuel. Vem cá, quem da sala vai falar. Aqui, Gabriel, por que existem vários, número um, por que existem vários povos de outros países, como os incas, os malhas, etc. O Gabriel, você aí, no caso, você citou, mas a gente não está, a pergunta, ela não está pedindo para você citar os outros povos da América, tá? Olha só, Gabriel, por que não é correto afirmar que existe uma única cultura? Está perguntando, os maias, incas e aztecas são iguais aos povos indígenas do Brasil? Não, né? Então, viu, Gabriel, você vai ter que ajeitar aí a sua resposta. Então, vamos lá, vou mostrar aqui a vocês e vocês fazem, por gentileza, a correção. Então, está aqui, ó, ó, está dando para ver bem? Página 138, por que existem diferentes povos indígenas, cada um com sua história, seus costumes, suas tradições, sua língua e etc. Vamos esperar aí vocês anotarem a resposta. Ô, tia, posso falar a minha resposta? Pode, de quem está falando? Samuel. Fala, Samuel. Porque existem vários povos indígenas, cada um com suas tradições culturais, práticas próprias e conhecimento único. Ótimo, está certinho a sua resposta, Samuel. Obrigada, tia. Está ótimo. Olha aí quem não fez, viu, Samuel colocou em outras palavras, mas também está correto. Deixa eu botar, porque cada um faz uma pintura, uma cultura diferente. Tá. Inclusive, gente, como eu disse, a língua de um grupo é às vezes diferente do outro. Tem o Caia Pós, tem o Chota Chós, né? Tem vários grupos, cada um fala ali. Pessoal que está na sala de aula, já acertou a número um? Não. Falta alguém tentar a número de milênios. Não. Eu já não fiz experiência. Posso falar minha resposta? Quem está falando? Giovanni. Giovanni, pode, Giovanni. Porque existe várias indígenas, culturas diferentes, cada um tem seu costume, maneira de construir suas casas, suas tradições, cada um tem a sua língua diferente. É de si. Giovanni. É de si. Prontos? E aí, está certo? Está certo? Pode deixar. Todos terminaram aí da sala de aula? Sim. Então, vamos partir para a página 309. página 309, gente. 309. Então, vamos lá. aí, nessa página, vocês já observaram? Sempre no final de cada capítulo, vem escrito assim, o que estudou? Então, vem fazendo tipo, uma revisão de algumas palavras, chaves, que nós aprendemos naquele capítulo. Então, vamos ver aí, deixa eu ver, deixa eu ver quem está presente, eu não fiz a chamada, fico sem saber quem está presente. Deixa eu ver, deixa eu ver, Kaique Seremo, está na sala? Marcos Filipe. Marcos Filipe, sabe que está sendo eu, não estou sendo eu. Ah, beleza. Vamos lá. Vou pedir, Rayone de Souza, pode ser você? Sim. Então, leia a primeira frase com o que você completou. Só um minutinho, cheguei. Voltei, tia. Sim. Os paleolímpios eram povos caçadores, pescadores e coletores que vieram, que viveram há cerca de 12 mil anos. Isso, então o primeiro aí, paleoíndios. Ok. Agora o segundo, né? Peraí, deixa eu passar o segundo para outra pessoa, para um pouquinho de cada um. Deixa eu ver, Samuel, pode ser você a ler a segunda frase? Ok, tia. Um sombatinho... Não, existem, existem muitas culturas... Ah, tá. existem muitas culturas indígenas em nosso país. Assim, podemos dizer que há uma grande diversidade cultural entre os povos indígenas que habitavam o Brasil. Certo, então, diversidade cultural. Ok, então está certinho. Isso, deixa eu ver agora, Ege, deixa eu ver... Deixa eu ver um voluntário aí para a... Eu, Robson. Robson, então vamos lá, Robson. Um sambaqui é um monte formado pela ação humana ao amontoar materiais como conchas, fragmentos de cerâmica, pedras e ossos. Isso, muito bem. Um sambaqui. Então, vocês vejam, gente, que essa última página, ela faz um resuminho do que trabalhou, então é muito bom para estudar, é fácil para estudar. Vamos ver, mais alguém aí para ler o próximo? Eu. Eu quem? João Pedro. João Pedro, depois é Maria Helena. Vai, João Pedro. Marajoara é o nome de um povo indígena que habitava a ilha de Marajó, localizada na porta do Rio e do Amazonas. Certo, Marajoara, que nós vimos aí que faziam, né, esses potes maravilhosos. Agora, Maria Helena, pode ler a próxima. Tapajó é o nome de um povo indígena que vive na região do Foz do Rio Tapajós no Pará. Isso. Ok. Tapajós, certo. Ok, mais alguém aí, mais um outro voluntário que não leu nada ainda? Eu, Nicolas. quem é que está falando? Nicolas. Ah, Nicolas. Vai, Nicolas. Vai ler a última. Mega fauna é o nome do conjunto de animais de grande porte já extintos que conviveram com a espécie humana. Isso. Ok. Mega fauna. Então, gente, primeiro, paleoíndios, depois, diversidade cultural, depois, sambaqui, marajoara, tapajós, mega fauna. Tá? Então, ficou nessa ordem aí. Bom, aí a gente encerra, né, esse capítulo dos indígenas aí do Brasil, e aí nós vamos ter a parte do capítulo sete, é a nossa última, nosso último capítulo é do segundo bimestre, do segundo caderno, né? Então, nós vamos ter aí antes, antes de a gente começar a fazer a introdução, eu gostaria de colocar aqui a presença hoje, tá? Deixa eu ver, já eu não consegui fazer lá na outra, vou fazer agora. Alexandre, tá presente? Presente. Alexandro? Presente. Alice? Presente. Alana? Presente. Brian? Presente. Enzo Henrique? Gabriel Gustão. Guilherme Martins. Guilherme Medeiros. Gustavo. Gustavo. Presente. João Duarte. Olha só, o pessoal que está na sala de aula, por que esse toda hora levanta e senta, levanta e senta? Caramba, por que que não se... É um tal de passear pra lá e pra cá toda hora com o livro na mão, é gente olhando pra trás o tempo inteiro. Estou vendo isso tudo. Caramba! Certa, Gabriel. Certa, Gabriel. João Duarte. João Pedro Oliveira. Presente. Presente, João Pedro. João Vitor Fernandes. Presente. João Vitor Almeida. Presente. Caíbe Rodrigues. Caíbe Sereno. Caíbe Sereno. Ele estava na sala, agora caiu ele. Certa. Presente. O Âno está presente. O Âno está presente. Tem, filha. Tem. O Âno está presente na sala. O Âno está na sala. Marta o Filipe. Marta o Filipe presente. Maria Helena. Presente. Miguel. Presente. Nicolás Muniz. Presente. Raiane Peração. Raiane Descouza. Presente. Você vai fazer o trabalho, o trabalho já foi. Não só. Renato. Robson. Presente. Presente. E, ó. Tia, Geovânio está presente. Dizendo que certa, por favor. Não, eu falei agora. Tia, eu estou presente. Tia, quem? Geovânio está presente. Quem? Robson? Eu estou presente. Geovânio. Quem? Geovânio está presente. Ah, sim. Está presente. Eu já coloquei. Samuel. Presente. Dainá. Dainá. Dainá está presente. Olha só, tem algum trabalho sendo feito na vida mundial? Porque esse movimento, parece que estão fazendo algum trabalho. Dainá está presente. Todo mundo em pé. Pode ser, sim. Téo. Presente. Vitória do Santo. Presente. Ágara. Nicole e Brandão. Não. Olha a abelha. Olha a abelha. Eu tenho a Nicole. A Maria que está presente. Tia. Bom, eu vou esperar o pessoal da sala. Eu vou amassar com o público. Tá bom. Eu gostaria de ir. Eu vou esperar o pessoal da sala silenciar para continuar. Porque está difícil. Né? Parece até que não tem ninguém na sala. Está difícil mesmo. Se o trabalho de história é esse aqui. Sim. Sim. É esse sim. Oi, Téo. Pode mostrar. Téo, pode mostrar. Você não está vendo a câmera, não, tia? Está aberto. Agora. Agora sim. Ah, você já imprimiu todo o trabalho. Não é aí, gente. Téo está mostrando. Não, meu pai foi buscar a atividade da minha mãe. Ela pegou. Ah, tá. Ela pegou na escola? Aham. Ah, sim. Téo já está com ele. O pai dele passou lá na escola e já pegou o trabalho, viu? Então, não tem problema nenhum sobre o trabalho. Está super tranquilo. É só ter responsabilidade. Lembre-se que eu não vou aceitar depois do dia para o outro. Tá? Não adianta vir com o outro. Eu acho que o nome do Tainá é um nome indígena. Eu acho. É, também parece. Também não tenho certeza não, mas acredito que é. Isso. Gente, olha só. O capítulo... Tia. Oi. É, sou eu, Caí Terena, por causa do meu áudio. Estava muito difícil de ligar. Eu estou presente. É, eu vi. Caí que sereno. Eu coloquei presença para você, que eu vi que o setávio tinha caído. Gente, olha só. Na página 310. E 311, nós temos aqui o Ocidente Clássico. Ó. O Ocidente Clássico. Essa imagem que está aí, ela é de quê? Corrida. Atletismo. Mas essa corrida é da onde? Olimpíada. Isso. Olimpíada, né? Vou colocar assim que fica melhor. Então, a gente está vendo aí, né? É uma Olimpíada, que tem uma das provas, né? De corrida. Então, nós temos... Alguém conhece esse homem aqui da Jamaica, representante? Bolt. Isso. Bolt, né? Um grande corredor. Venceu várias. Parece até que ele tem asas na perna, porque corre muito, né, gente? Então, nós temos... Parece que está por todas essas pessoas aí. É verdade. Então, gente, esse tema do capítulo 7, ele vai nos mostrar um pouco da cultura grega e romana. Então, toda parte cultural, ela está vindo na frente. Às vezes, eu trabalho ela depois de trabalhar com Grécia. E, Rô, né? Mas, se ela não vem na frente, João Vito, você quer falar comigo? O que eu vou sem querer? Ah, tá. Então, se ele vem na frente, então, a gente segue o que está no livro. Nós vamos, então, conhecer o que nós usamos, o que nós usamos, falamos ou procedemos de atos ou maneiras de ir da parte cultural de Grécia. Por exemplo, Grécia e Roma, tá? É o que a gente vai estudar mais daqui a pouco. Ih, gente, é tão delicioso estudar Grécia e Roma. É uma maravilha. Por quê? Grécia tem muitas histórias mitológicas. Eu tenho que estudar alguns desses. Isso. Então, nós vamos conhecer um pouco como se formou a Grécia no terceiro bemestre. Esse é o último capítulo do segundo bemestre, do segundo caderno. E aí, a gente pode ter a ideia aqui da parte cultural. Depois, nós vamos conhecer mais da formação, de algumas guerras que aconteceram. Várias outras coisas. Inclusive, gente, a democracia, que é o sistema político de governar, a democracia onde todos podem participar da política, ela surge na Grécia, na cidade de Atemas. Então, nós vamos ver aí vários itens que nós, como eu falei, nós utilizamos e muitas pessoas não sabem de onde vieram esses costumes aí. Sim, Maria Helena, criaram o teatro, criaram as Olimpíadas. E as Olimpíadas, ó, Olimpíadas, é para homenagear o deus grego Zeus, que era o pai de todos os outros deuses. Era o chefe. E aí, como a moradia de Zeus e os outros deuses era no Monte Olimpo, bem no alto da cidade, as Olimpíadas também eram feitas lá. Por isso, ficou com o nome... Olimpíadas, é, e aí estamos prestes, esse ano, né, a ver, assistir as Olimpíadas no Japão. Então, nós vamos aí, depois do longo período de recesso aí, né, era para ter acontecido ano passado, não aconteceu. Ah, sim, tem caixa de Pandora, tem muitas histórias. Algumas histórias, nós podemos colocar mitologia, né? Algumas histórias mitológicas... O que é mitologia? São histórias que eram contadas e que a gente não sabe se é verdade. A gente não sabe ainda se é verdade. Então, nós vamos ver... Algumas a gente vai trabalhar... Eu vou botar um texto com interpretação para a gente trabalhar. Nós vamos conhecer algumas, né? Porque também não dá para a gente ficar só trabalhando com essa história. Sim, nós vamos contar algo. Sim, eles chamam... A história é de mito, a história, mas aí é mitologia. Isso. Então, nós vamos conhecer a relação dos deuses, né? Dos semideuses. Então, nós vamos ter uma função de... Como foi muito curioso a gente conhecer a mumificação no Egito, né? Vocês aprenderam como é e para que eles faziam a mumificação. A gente também vai conhecer várias histórias agora a partir do capítulo aí. Isso. É semideus. Que seria o filho de um humano com um deus. Então, ele é semideus. Então, gente, nós vamos trabalhar a partir de amanhã a parte mitológica de cultura clássica. E cultura clássica por quê? Porque clássica a gente vai lembrar de Grécia e Roma. São as duas civilizações que são chamadas de culturas clássicas. Por quê? Vários outros povos se adaptaram a partir dessas culturas romanas e gregas. É muito bom. Tem muitas novidades aí para vocês conhecerem, tá? É, nosso tempo, infelizmente, acabou. Amanhã nós voltaremos. Espero que eu resolva o meu problema do computador. E amanhã a gente resolve a partir do meu computador. Oi. O pessoal da sala já me ligou. Tchau, tia. Oi. Tá bom? Então, amanhã vamos nos preparar para conhecer um pouquinho da mitologia, da política, das artes, toda uma parte cultural. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Beijo. Tchau. Semana que vem eu vou falar na escola, na aula presencial. Tchau, tia. Tchau, tia, não tem o pai do Zeus? Então, Zeus conseguiu o reinado, né? Agora, desde que o Zeus foi... Tirou o pai dele do reinado, aí ele que virou o rei. Aí ficou pagando. É, não é bem ele tirou o pai do reinado. Nós vamos conhecer a história dele. Essa aí a gente vai trabalhar. Tá bom? A gente vai conhecer um pouquinho. Vamos ver o crônio. A partir de amanhã, tá bom? Beijo, gente. Até amanhã. Boa semana, tá? Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. 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 Tchau, tia.